Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer a sintonia com o óleo essencial de gálbano, e mesmo que tu não tenha ele aí, se tiver pinga uma gotinha numa fitofativa, a gente vai fazer inalação consciente. Se não tiver, mesmo assim a gente vai entrar em sintonia com essa frequência. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, visualizar uma imagem também, então nesse momento o ideal é que tu fique num local, de preferência que não seja interrompido, aí pensa uns 10 minutos no máximo, 5, 10 minutos de concentração, então possa ficar numa posição confortável, relaxada, relaxada, e ouvir aqui, ou se quiser ficar de olhos abertos e ver essa imagem também ajuda. Se tá chegando agora aqui no canal, meu nome é Patrícia Moreira Moura, eu sou psicoaromaterapeuta, tenho feito essa série de psicoaromaterapia, entrando em sintonia com os olhos essenciais, esse é o 48º, a gente vai até 49, mas eu tenho outros projetos aqui também no canal, inclusive na semana que vem, dia 5 de junho, eu vou fazer um workshop pra convidados, e quem tá aqui no canal já tem acesso ao link de convite para o grupo, é gratuito, é só entrar no grupo do WhatsApp, ali por esse link que vai ficar aqui na descrição. Então, mesmo essa série finalizando, tem outros projetos iniciando, então não vou parar de falar sobre a psicoaromaterapia. Então, vamos iniciar aqui a nossa sinfonia com o óleo essencial de Gálbano, nesse momento é importante que tu esteja presente, com a tua atenção, não só no momento atual, mas também no teu corpo, nos teus pensamentos, sentimentos, é como se fizesse assim um scanner, percebendo como que tá cada parte nesse momento. procura desligar possíveis interrupções, e é como se a gente fosse fazer um mergulho, olhar pra dentro mesmo, olhar de forma profunda com esse guia, que é o óleo essencial de Gálbano, ele vai nos conduzir nessa jornada pra dentro. Então, quanto mais tu tiver de forma sintonizada, conectada, melhor. Então, toma uma respiração profunda. Percebe como tá o teu corpo. E esse ar que entra e que sai dos teus pulmões, ele vai purificando, fazendo uma asepsia, limpando, oxigenando, trocando as informações presentes em cada célula do teu corpo. Não só o aspecto físico, mas também as informações que cada sistema carrega, cada célula carrega. permite que, nesse momento, a frequência do Gálbano entre em contato, entre em sintonia contigo, te convidando a acessar aquilo que antes já estava disponível pra ti, mas que tu não tinha parado pra observar. Então, percebe como é esse movimento, esse convite. e eu vou criar aqui uma visualização. Vou te convidar a imaginar um local com verde, com árvores, com folhas, com chão, uma terra úmida e fresca ao mesmo tempo, um ambiente em equilíbrio. Nada tá em excesso, nada tá em falta. É um ambiente onde a natureza tá plena. Percebe como se comportam os sons, os aromas, a temperatura e como que é o teu movimento nesse lugar, como que tu caminha e te aproxima, ainda mais de um ponto específico nesse lugar. Algo que te chama a atenção. Chega mais perto. Pode ser que já tenha ficado clara essa imagem pra ti. Ou não. E caso não tenha se apresentado nenhuma imagem clara, pode pensar que tá sentando em uma pedra, ou junto a um tronco de uma árvore. Algo que te mantenha conectado com a natureza. Nesse momento, ao mesmo tempo em que tu sente esse ambiente que te cerca, é como se tu fosse convidada pra entrar num nível mais profundo pra dentro de ti. De olhos fechados, com o corpo relaxado. Sentindo um aroma que mistura um pouco isso que tá aí presente no ambiente, como o verde, a umidade, a plenitude da natureza, tudo aquilo que se apresentou nesse caminho. Agora tá estimulando internamente o teu corpo, os teus pensamentos e os teus sentimentos. Te levando pra, talvez, um outro lugar. Novas sensações. E o convite de perceber alguma realidade que, até então, tu não estava percebendo. É como se tirasse da frente dos olhos um véu. Um tecido, uma cortina. Algo que antes ocultava a tua verdade. Imagina e até mesmo cria esse comando de perceber, de enxergar, sentir, receber a verdade. A verdade que é do teu interior, que é da tua essência, que é da tua existência. E aquilo que precisa, muitas vezes, ser revelado, traduzido pro teu consciente. Percebe-se, surge alguma imagem, alguma palavra, ou informação que se apresente pra ti de maneira espontânea. Como um convite do óleo essencial de Galbano. Te mostrando algo da tua realidade sob uma outra ótica. Livre de qualquer véu, de qualquer distorção, de forma pura. Pode ser que se apresente agora ou num outro momento. Apenas receba. Livre de julgamento ou de qualquer prece. Saiba que está disponível pra ti essa informação. Mais uma respiração, soltando o ar, sentindo de alguma forma a tua energia, o teu corpo, os teus pensamentos e sentimentos foram tocados pela frequência do óleo essencial de Galbano. E que essa frequência possa te acompanhar durante toda a semana. Sugiro que refaça esse exercício uma vez por dia, num ciclo de sete dias. E cada vez que fechar os olhos, respirar e prestar atenção em como que tu tá naquele momento, sente como uma jornada. Cada dia indo num nível um pouco mais profundo. Até o ponto de perceber o que ele tem pra revelar pra ti. Esse é um convite meu e é um convite inspirado no óleo essencial de Galbano. Espero que tu aproveite essa jornada, esse exercício, essa sintonia. E depois me conta a tua experiência aqui nos comentários. Um abraço.